O vencedor rubro-negro já tá doido nas redes sociais. E eu digo por quê. Dá só uma olhada em quem o Flamengo está de olho. Mas já tem uma seleção. Aliás... Eu ia perguntar outra? Vai perguntar outra? Vai estar fazendo o time B ficar uma seleção também, né? É bom, mas vai virar uma seleção. Seleção com seleção. Primeiro, Gerson, volante, 25 anos, está no Olimpique de Marseille. O Olimpique quer 20 milhões pelo Gerson, que seria a maior contratação da história, mais cara da história do Flamengo. Ele quer perder 5 milhões. Porém, porém, há uma grana ainda pra entrar, porque a transação foi Flamengo pro Olimpique, uma grana de 6 milhões e meio. E aí vai ficar em 13 milhões e meio esse gasto pro Flamengo nesse momento. Ficaria, né? O Gerson quer, já tá afastado do próximo jogo, vai negociar. Parece que vai pintar a bolinha na tela, hein? Agora eu me esqueci. Quando o Gerson saiu, o Flamengo vendeu? Ou ele tava voltando de empréstimo? O Flamengo vendeu. Vendeu. O Olimpique vendeu por quanto? O Flamengo vendeu por 25 milhões. 25, obrigado. De euros? É, e aí tá perdendo 5 milhões agora, o Olimpique nessa negociação. Mas a outra vez teve lucro técnico. Então vendeu por 25 e pode comprar por 20 agora, é isso? Isso. Vamos fechar a tela aqui pra gente discutir, porque é bom. Vamos lá. Rossi é o goleiro do Boca. 27 anos, tá no Boca. O contrato vai até julho do ano que vem. Sim, porém já pode assinar o famoso pré-contrato a partir de janeiro, mas o Flamengo já quer o cara pra ontem. Catador e pênalti. Catador e pênalti. Se eu fosse o São Paulo, ia aí, resolvia o problema. Muito bom goleiro. Fica ali, aí fica com dois bons goleiros, hein? O Santos e o Rossi, né? Ótimo. Tá bacana, tá bacana. O Flamengo quer antecipar isso aí e vai sair baratinho ali pro Flamengo, então é um bom negócio. Um comentário rápido antes de você completar com o Caio Jorge. Gerson, não precisa, mas ótimo. Não é? Se pode. Rossi, não precisa, mas ótimo que vem. Melhor que o João Gomes. Eu não sei se não precisa, hein, mas vamos nessa. E eu quero ouvir o Rafa, que o Rafa tá falando uma coisa importante. Precisa porque já tem o Santos, que é muito bom. Ao contrário dos reforços do São Paulo. Não precisa porque já tem o Santos, que é muito bom. Quem tinha o Santos, que era muito bom, o Caio Jorge. Esse tava no Santos, foi pra Europa, né? Foi pro Juventus. E o Flamengo está monitorando porque o Caio Jorge não explodiu lá na Europa. É mais um daqueles casos, jogador que não explode na Europa, mas pode chegar o Flamengo. O próprio Gerson. O próprio Gerson que já vai pra segunda oportunidade e não explode lá na Europa. Cebolinha. Cebolinha tentando. Cebolinha, né? Rafa, é o seguinte. Eu ouvi aí você falando e eu quero começar contigo. Chega pra ser titular, se chegar, acabou. Porque tem Thiago Maia, tem Vidal, tem Pulgar, tem João Gomes. Chegou chegando, Gerson? Bom, não, porque não é o Gerson de 2019. Ele tem potencial pra poder ser titular. O melhor do Gerson, o máximo que o Gerson consegue fazer em campo, é tecnicamente superior ao Thiago Maia e ao João Gomes, que são hoje os titulares no meio campo do Flamengo. Eu nem vou botar o Vidal nessa discussão, embora o Vidal tenha jogado bastante. Então, assim, se jogar o que pode, ele recupera essa vaga no curto espaço de tempo. Mas não é hoje o Gerson que era em 2019, quando ele jogou em alto nível junto com toda uma coletividade. Ele contribuiu demais pro coletivo do Flamengo funcionar, mas o coletivo do Flamengo também incidiu no jogo individual dele. E assim funciona a química do futebol na sua essência, na sua natureza. Então, acho que ele não chega jogando de cara como titular, mas chega com um handicap pra isso. Chega com capacidade de ser titular. Vai depender dos treinos, vai depender do ajuste do rival, enfim. Eu acho uma baita possibilidade pra todo mundo. Acho que é bom pro Olimpique, porque o jogador tá insatisfeito. Acho que é bom pro Gerson, que quer muito. E é ótimo pro Flamengo. Acho que todo mundo ganha com essa transação. Seria importante. A gente falava aqui outro dia que o Flamengo tinha algumas brechas de elenco, né? Pra poder a gente dizer que tem um elenco com dois jogadores confiáveis em cada posição. Falamos aqui que precisava melhorar um pouquinho as alterais, precisava melhorar um pouquinho. Até que o Felipe Luiz tá com a idade mais avançada. Talvez mais um meia pra poder brigar com o Arrascaeta. E mais um atacante. Talvez de lado, talvez de frente. Sabe uma coisa que o time B do Flamengo mostrou nesse Campeonato Brasileiro e me chamou a atenção? Em alguns jogos, o Flamengo jogou com dois atacantes. Marinho e Everton Cebolinha. Em outros jogos, meteu o Matheusão de início, que é um jogador de área, ainda não está pronto. Em outros jogos, meteu o Matheus França, que é um meia atacante. Então, o Caio Jorge, partindo da lógica de você ter um atacante de referência, um jogador centralizado no elenco, faz sentido. Até porque é jovem e tem potencial de revenda. São três movimentos bem interessantes. O goleiro, o Santos pode se machucar, pode ser convocado, enfim. Podem acontecer várias coisas com o Santos. O Flamengo tem que ter um segundo goleiro pronto também. E o Roça é muito bom. Eu acho esses três movimentos espetaculares. Eu tenho uma pergunta. Vai, vai, vai. Eu confesso que eu vi muito pouco do Gerson jogando na França. Lá no começo, uns dois jogos, muito pouco para eu fazer uma avaliação. Eu pergunto para vocês, porque o Rafa falou. Não é o mesmo Gerson de 2019. Tem jogador que vai para a Europa e volta pior. Tem jogador que vai para a Europa e volta melhor. Melhor taticamente, etc, etc. Alguém aqui viu muito do Gerson? O próprio Rafa que falou, ele volta pior? É isso? Um começo bom. Eu vi no começo. Eu vi. Um começo bom. Então, mas é que tá. Quando ele voltou... Ele não pode voltar melhor? Mas quando ele voltou para o Brasil... Ele não pode voltar jogando mais? É legal isso que você está falando, sabe por quê? Quando ele voltou para o Brasil na primeira vez, ele voltou pior. Essa é a opção. Ele não estava bem na Europa. O Gerson que foi, foi um. O Gerson que voltou, foi outro. E no Flamengo ele arrebentou. Ele comeu a bola. O Flamengo fez isso com todo mundo. A pergunta do William foi se ele volta a titular. É isso. Eu acho que não. Fez isso com o Gabigol, fez isso com o Félio. Tem o time montado, tem que esperar. Fala, prof. O Cebolinho, quando foi contratado, todo mundo disse, vem para jogar. Eu concordo com você. E aí, no entanto, não jogou. Eu concordo com você. A única coisa que eu questionei é... Porque você completou. Não é o mesmo Gerson de 2019. Ele pode estar melhor. Mas essa é a aposta do Flamengo. O Flamengo está trazendo para recuperar. Isso é aposta mais numa filosofia do que no próprio jogador. É uma filosofia do Flamengo trazer. O Flamengo tem condição. Aliás, isso sim é uma lista de reforços. Não tudo que a gente falou do São Paulo aqui. Isso é muito claro. Porque quando você tem mais dinheiro, você faz uma feira melhor. E o Flamengo faz investimentos muito bons. No caso do Gerson... Vai no começo lá na feira, né, prof? Como o Gerson, o Flamengo teve ganho técnico, ganho financeiro naquela primeira transação. Agora não sei em que pé vai ficar. De repente pode até perder todo o dinheiro que ganhou. Mas tem um histórico. O Flamengo é um ambiente propício para isso. Ótimas contratações. A grande discussão do Gerson entrar no time hoje, não ou não, é que os outros que estão lá também estão muito bem. Você não vai tirar um João Gomes. O próprio Vidal não tem um lugar cativo porque as coisas estão indo bem. O Thiago Maia é um jogador que eu gosto muito, mas o Gerson, no melhor dele, será melhor que o Thiago Maia. É um baita investimento. Isso aí depende do técnico, né? Tem técnico, por exemplo, o Tite, muitas vezes em meritocracia, ou o cara que está... Por exemplo, chegou o Gerson, só que o Thiago Maia e o João Gomes estão jogando muito. Então, Gerson, você vai ter que esperar. É o que o Rafa acabou de dizer, você falou e eu concordo. Eu pensaria assim, tem dois aqui que são titulares e estão jogando muito. Gerson, você é o Gerson, mas você vai esperar a sua oportunidade. Tem técnico que pensa diferente. O Gerson é maior, joga mais do que esses caras, ele vai chegar e já vai jogar. Não é o caso do Dorival, não, hein? Então, não estou dizendo que é o caso do Dorival, estou dizendo que tem técnico que pensa diferente. Chega um bambambam e eu acho, eu, Abel Neto, acho que esse cara joga mais, tem mais experiência, vai render mais. Eu não quero saber, ele já vai entrar agora. Tem técnico que pensa assim. Mas o que eu estou falando é que o Dorival, me parece que o Dorival não é esse caso. Então, o Gerson vai esperar, então. O Vidal veio com toda a pompa e circunstância, que o Vidal e tal, e foi banquinho. Ele foi reserva até o final, né, Rafa? Mas tem jogo, tem jogo para todo mundo. Eu só acho, no caso dos goleiros, um pouco mais delicado. Eu acho que aí, para o Santos e para o Rossi, tem que fazer um trabalho com a cabeça dos dois, para não perder ninguém. Porque o caso do goleiro não é assim. O goleiro você não mexe tanto quanto vai mexer no caso do Gerson. Pode implementar o modelo europeu, né, Celso? O goleiro do campeonato ganha as copas. Garante as copas para um, faz alguma coisa lá para todo mundo se sentir confortável. O que eu acho estranho. Eu sei que existe esse modelo europeu e tal. Eu acho estranho. O goleiro tem que estar jogando sempre. É, mas de repente é um jeito, um agrado, uma maneira de continuar tocando a vida. Porque, olha, vão ser dois goleiros de um tamanho significativo. Nossa, se pega muito, gente. Muito pesado. É o que se espera de um clube do tamanho do Flamengo. Que tenha, pelo menos, dois grandes jogadores por posição. Então, nesse sentido, o Flamengo faz um movimento correto de tentar fazer uma leitura de mercado. João Gomes é um jogador que pode sair na temporada que vem. Se continuar jogando essa bola, na janela do meio do ano, tem boas condições. E já teve sondagem. O Pedro vai jogar uma Copa do Mundo. Se chama atenção, se faz gols, é um jogador que ganha um outro tamanho no mercado. Então, o Caio Jorge já preencheria essa eventual lacuna. Não esqueça que o Bruno Henrique vai voltar, hein? Então, mas, para mim... De repente, ele revê de novo o Bruno Henrique e o Gabigol. Não sei, tem outras possibilidades. Mas, para mim, não é um problema um clube com poderio financeiro, como o Palmeiras, como o Flamengo, contratar pensando no longo prazo. Pensando no elenco, né? E esse é um movimento correto. Não deve ser uma questão se preocupar com... O jogador vai ficar incomodado. Se chegar e não ser titular, vai criar um ambiente. Porque o jogador que chega num clube como o Flamengo, sabe que vai ter uma concorrência muito alta, que vai precisar jogar sempre no seu melhor nível. E isso é o natural de uma equipe desse tamanho. Então, para mim, não há nenhum dilema. O Flamengo tem de fazer essas movimentações, até porque o Hugo é outro jogador cotado para sair. Então, você já perde um goleiro que é promissor, que está em fase de desenvolvimento. Então, é fundamental. E o Flamengo já viveu isso na pele. Quando se perde um por lesão, tem de ter um outro do mesmo nível para a reposição. E o Flamengo está fazendo essa movimentação. Não é pensando... Não necessariamente no primeiro semestre do ano que vem, ou no estadual. Mas no Mundial, talvez, é pensando numa temporada longa e também em jogadores que podem perder. É tanto nome bom que a gente nem chegou no Caio Jorge. Fala aí, rapaziada. Trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo, trazendo a classificação atualizada após a partida entre São Paulo e Internacional. Internacional venceu por 1x0 fora de casa e chegou aí aos 70 pontos no campeonato. Teremos ainda, pela essa rodada de número 37, Havaí e Ceará, Coritiba e Corinthians, Fluminense e Goiás, Fortaleza e Bragantino, Palmeiras e América Mineiro, Juventude e Flamengo, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, Botafogo e Santos, Atlético Mineiro e Cuiabá. Classificação atualizada do campeonato, Palmeiras em primeiro lugar com 78 pontos, segundo Internacional 70, terceiro Fluminense 64, quarto Coríntia 64, quinto Flamengo 61, sexto Atlético Paranaense 54, sétimo América Mineiro 52, oitavo Atlético Mineiro 52, nono São Paulo 51, décimo São Paulo 51, décimo Botafogo 50, décimo primeiro Fortaleza 49, décimo segundo Santos 47, décimo terceiro Goiás 46, décimo quarto Bragantino 44, décimo quinto Coritiba 41, décimo sexto Cuiabá 38, décimo sétimo Atlético Goianiense 34, décimo oitavo Ceará 34, décimo nono Havaí 29 e em vigésimo o Juventude com 21 pontos. Então está aí a classificação atualizada após a vitória do Internacional sobre o São Paulo. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.